O gonzão, o gonzão passou por uma caminhequeira Agora conseguiu botar todas as rodinhas de alumínio Olha qual é mais linda o comiturizão dele É central da Baixada Santista Vai com Deus na senhorinha mamuzão Caprichou né, gonzão Você tá doido Vai com Deus na senhorinha Ô gonzão, cheguei agora em casa Vou dizer só um negócio pra vocês Quando eu comecei sozinho em 2005 Rodava muito de Cristalina pro Nordeste Rodava muito em Fortaleza também Aí só escuto bem Esse é o moçizinho de Maracujá Daí eu comeu cargo na época Daí eu descarregava muito sempre em Fortaleza Daí vocês sabem como é que é caminhão né E daí chegava lá, comprava um pneuzinho velho Arrumava alguma coisinha no caminhão Trocava uma lona de freio Então, pagava uma prestação E sempre assim né, o cara ia ser pelado Daí na época nós descarregava lá Eu e o pai E daí o pai com 16 em preto Daí nós vinha pra Russas Nós carregava em Russas Telha, tem muita telha lá em Russas Sabe o que é usada? Muito, muita telha Hoje deve sair bastante também Sai pra tudo que é canto Feira de Santana, Salvador Salvador é bem pouco Acho que é Feira de Santana Petrolina, Juazeiro, Senhor do Bom Fim e final Daí no postinho ali em Russas Eu sou doente por um moço de Maracujá Ah, escuto bem, Gustavo Só pra vocês como é que é A Belinha faz mais da fruta mesmo Faz uma delícia o moço de Maracujá A Belinha que faz sempre pra mim Aí deixa eu só falar pra vocês Aí chegava lá o cara sempre pelado Contando os troquinhos Sempre pelado Aí, nossa, Gustavo Assim ó, dava pra comer uma vez só Dava pra comer uma vez só Entendeu o moço? Nossa, raro pra comer duas Porque eu queria comer o pote inteiro Mas daí o cara sempre pelado Sem dinheiro, não, né Então, as coisas que eu mais dou valor As coisas que eu mais dou valor Pra você Como eu digo pra vocês, né É nas Que nem eu falei É nas Não quero saber de nada É nas mínimas coisas Eu dou um valor nisso aqui Que você não faz ideia Porque isso aqui Eu passei muita vontade De comer bastante E hoje eu como que tá até cagadeira Não, mas é Então, sabe Então, que nem eu falei Numa corda, entendeu Eu dou muito valor numa corda Eu vou numa lona Porque eu fui muito humilhado Por causa de uma lona Ah, essa tua lona velha aí Entendeu Nossa, olha a lona Do louco Tudo furado Depois os outros falando Olha aí a corda desse louco aí Tudo cheio de nó e coisa Mas é tudo na vida A gente tem que ir levando Vamos levando Escutando Entra aqui e sai aqui Entra aqui e sai aqui Entendeu E vamos levando Então eu dou valor nessas coisas Tá bom, tubarãozada? Com Deus Cheguei agora já Em casa faz uma hora Mais ou menos Uma hora, meia hora E Vamos dormir Que já é quase duas horas da manhã Já é duas horas da manhã De quarta pra quinta Falou com Deus Que o sangue é tubarãozada Ó, grisado Deixa eu mostrar pra vocês Ó, vintão Tá quase Entra aqui e o cinco e noventa Ó Daí eu cheguei De cagar agora Ó Ó Nós tinha o O bicudão O preto E depois o azul Entra aqui e o cinco e noventa Olha só como é que muda Meu Deus do céu E pra curvar Onde é seis e vinte O E3 condicional cinco e dezessete Né? Pra cinco e noventa Meu Deus do céu Muda da água pro vinho Né? Ó o molejão Ah, cê tá doido Ah É verdade Ó Vou pegar aqui Ó Tinha encavalado A verdona A mola ali Pra botar uns paraladão Tem que acabar uns negocinho Daí ó Tem que pegar A A Verdona Vergonha Nada nessa Saneira Inteira a verdona Aqui também Tá gostosa Pra dirigir Ó Tô usado De ouro Ó Tá A faixinha Do outro lado Agora tá aí Desse lado Fala Desse outro lado Que eu já coloquei A faixinha Deixa Teró Nos painel Tudo também E chuva No lindo e belo leme Lindo e bela Quinta-feira Lindo e bela Quinta-feira Tubarãozada De ouro Tubarãozada Do Youtube Chuva 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 Que Deus Manda Ligando a chance Ah tem que botar Pegar o forão leite Pra botar no Corte de cargo Corte de cargo Ó B3 De vocês B3 Vai ser de um de vocês Maguerrona Só dar uma levantadinha nela Deixar aqui Vou lá pegar Vou lá pegar 380 Agora Deixar aqui Cantinho Cantinho aqui Ó o Fosgonzão Como é que tá ficando Tudo originalzinho Os paralaminha dele Olha os para-choquinhos Para-laminha É Era meu sonho Os para-choquinhos Os para-choquinhos Tudo originalzinho Depois o moto vai pra vocês Aí Tubarãozada Aí Tô no Tico Aí Tubarãozada Estamos aqui Olha só Que beijão É bonito É vermelhão Ou laranja Ele é vermelho Ou laranja Não é vermelho Vermelhão É bonito Cabinadão Rodona preta Balzão Tudo preto Belezeirão Nos pneus E Bichão bonito Na frente já tá sem câmera Atrás tá com câmera Finalzinho Comum 900 ou mil por vinte Eu acho que é 900 Pelo tamanho Vamos ver se é 900 É 900 900 Finalzinho Aí ó Maranhãozão Tá lá de Uruguaiana Tu é né Alegrete Alegrete Vai carregar amanhã Será que é arrumado Brunzado Primeirão não Vamos mandar um abraço Para o teu gorila Como é que é o nome dele mesmo Cawana Cawazinho Toda a galera da Da fronteira Que faz Mercosul Meu lindo e bela fronteira Aí Tá bom Cawazinho Um abração aqui do cabelinho Do teu pai Tamo junto Periquitão de ouro É humildade É nóis Tamo junto sempre aí Curizada Só acelerar o bichão agora Tá bom Curizada De outub Bora que bora Quase meio dia Já na sexta-feira Sexta-feira Hoje Em música Do Lidre Belo São Paulo Tá bom Exato Eu tô Então Peguei um caminhãozinho Lá no Mascareia Vou ver o caminhão Lá no Lidre Belo Mascareia Do Ciasso Maceió Tô indo lá Pegar o caminhão Agora Ih Que tranquilo Que tá aqui Tô indo lá Pegar o caminhão Agora Mais tarde Eu monto Com vocês Mas aí O caminhão É uma Scania Que usada Na Caeta Três eixos Uma Scania Na Caeta Três eixos Para usar De ouro Olha O saída Não Tem Arrumado Bichona Tá doido Ó o gargão Grandeleno Tá trocando Os pneus Pra ser câmera Traz No Cor 20 Aí Tava avisado Instagram Bora que bora Bora que bora 11h35 Agora Sexta-feira Nossa Tá chato De pneu De pneu Do bichão Deus Cozão E aí Gurizada Medorha Tô de mão Aí pra vocês E aí Gurizada Do Youtube Já temos Chegamos agora Aqui no lindo Belo Maceió Agora aqui Eu A Belinha Nenê Já temos Ali no Ciazo Ali Arrochando Ali no Ciazo Pra pegar o caminhão E arrochar de volta Hoje Gurizada Do Youtube É Sexta-feira Sexta-feira Já é umas Oito e pouco Da noite Quase nove Hora Quase nove É oito e meia Da noite Pegar o caminhão E arrochar de volta Falei Da nossa senhora Aparecida Acelerar até No lindo Belo Leme Falou Tuba Rosada Ô Gurizada O taxista Aqui também Tem um canal Lá no Youtube Taxista Do Maceió Como é que é o nome Tem um canal Lá Canal Motosuper Motosuper É Se inscreve lá No canal Taxista Aí Dá uma moralzinha Lá pra nós Pro taxista Loucové Gente boa Falou Gurizada É Na verdura Eu puxo Eu puxo o batata Entendeu Eu puxo o batata Na verdade Eu puxo o kit É o que tiver rodando Entendeu O que tiver Nós botamos sim Bota poxa pra gasolina Aí Olha só Chegamos no Céu As Maceió Ei Gurizada Eu chego me cagar Ali Gurizada Do Youtube Eu sou desse mundão Não adiando Eu não tenho dinheiro Que paga Gente que gosta Não tem Para aí É Já fiz muito horário É reto lá Pode reto Aqui do lado Fiz muito horário Pra esse mascarim Cara é muito bom Viu Pagador É gente boa Isso é louco Caramba Merecedor Vamos do lado Tá do lado de lá Tá do lado de lá É na freia do boxe Tá vamos ali então É o primeiro aqui Primeiro É aqui Ah o último Entendeu É vai indo aqui É o último É tudo esse pavilhão É tudo dele No mascarim É Então vamos ali Naquele lado Aí nós doba ali É uma Scania É o último É tudo para fazer Entrega Entrega por tudo Ele sai daqui Entrega para tudo Que é canto Os caminhões dele Não é forte Mas também o cara É humilde Gente boa Esse tubarãozão Olha aí Guizadeiro Tu me abrancou nessa Abrancou Tá vendo aí Olha aí Guizadeiro A bichona Céu nove Depois eu mostro para vocês Aí Guizadeiro Tirar as coisinhas Do porta-mala Que hoje é sexta-feira De noite Para sábado Né Guizadeiro Agora quero botar Até em casa Com o pé E deu na senhora Ai Você tá doido Aí é meu mundão Não adianta É Ê bichona Bonita A Taté Levanta a dor Mas eu já chego De cagar Calma Não dá umas careça Que tem uns foguinhos Para ligar Na madrugada Ah não tem Mas tá bom Mas sim Já bota Amanhã Lá no Filho do Jantão Já botei uns foguinhos Já Guizadeiro Aí eu gosto Que vai Eu gosto Isso aí é meu mundo Guizadeiro Para chegar Nossa Chegar Num Seaz Coisa Aí Olha lá Já uns seis panos Esperando para descarregar É É louco Isso aí é minha vida Não tem dinheiro Que pague isso aqui não Para quem gosta Não tá louco Temos aqui também Agora organizado Também com a Eduarda Com a Eduarda Aqui Olha com o Mascarem Eduarda mandou um abração Para tu pai Gostaram muito de tu Aí meu pai Eduarda Parabéns Saudades Pode vir Mas era para ele ter vindo Agora também Era para ele ter vindo Só que daí Graças ao bom Deus Nossa Senhora Que é grande Ele vai começar A plantar batata Agora Depois de 24 anos Graças a Deus E nós vamos vender Para o Mascarem Que foi Deu anunciar A partida Eu sei Quem vai botar É eu botar O titanixão De lá para cá Falou Deus abençoe Todos vocês Do Youtube Tamo junto Para lançar De ouro Nossa Olha Olha A bichosa Olha só Acende a luz Aqui É uma Essa Os painelzão Tudo digital Olha Os negocinhos Meu Deus Olha o estacionário Eu nem sei Como solta Isso aqui Aqui Eu apertei Esse A Eu apertei Esse A Não Dirigi Eu sei dirigir Ai Sei dirigir Carreta Tudo certo Ainda É 24 horas Ele roda Aqui Porque Toda essa caminhonzada Vai para tudo Que é lugar Ele faz entrega Entendeu Em 200 metros Em tudo Que é lugar Ele faz entrega Aí Aqui Abaixa Eu fiquei Toda essa caminhonzada Pará Que não deu Mostra Tudo É tudo Ele faz entrega Recife Para tudo Que é canto Tudo que é canto Daqui De Maceió Para cima Tudo ele faz Nossa Corizada É grandona Bichona Olha Que tamanho Coitadinha Ficou Pequenininha Tá Tá Aqui Olha Daí Aqui É do Negócio Grande Ar-condicionado E tal É Eu não sei É o safadão Que fala O safadão Que tem Eu não sei Para falar bem A verdade Para vocês Ser tal De multimídia O da Grande É Essas É É o chão Prânio Que se fala Então É o chão Reto Né Gossado Prânio É Chãozão Não Mas é bonita Bichona Você é louco Não Né Eu tô muito feliz Você nem faz ideia É Você nem faz ideia Você tá doido Nossa Cara Eu dirigi uma Carretona Assim Falou Patrão Fica com Deus Aí Tubarão É É nóis Tem que prestar Atenção Porque senão A bichona É grande Eu nem levantei De tão empolgado Que eu fiquei Poiar Abrancando Nem levantei Eixo Nada Ó Ó Dá uma olhada E vê se foi Do teu lado Eu vou me mentir Aqui Obrigado Desculpa Aí Patrão Desculpa Aí Falando Depois eu mostro Mais a bichona Pra vocês Aí Ó Já vamos Pegar Dá uma socada Na frente Dessa bichona Mas nós temos Morrendo de fome Estamos agora Aqui Então Saindo daqui Vê que hora Que é Pra mim Nem dá pra ver Que hora Que é Nem sei Ó Nove Nove Hora da noite Na sexta-feira Nove horas Da noite Na sexta-feira E vamos Botar direto Com fé em Deus Nossa Senhora Abençoa Nós Vamos parar Só no leme Nossa É uns painelzão Tem a bichona Ai Eu estou tão feliz Você não faz nem ideia Você está doido Deixa eu falar Para você Vamos Parar Acabem 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 Só em casa Eu quero ver Se eu volto Domingo de manhã Em casa Acabem 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 Porque Domingo de manhã Também Está vindo O ilho Lá das calçarias Príncipe Está vindo Lá para ver O 158 dele Que aquele 158 Eu vendi para ele Para as calçarias Príncipe E daí Ele está vindo Para ver o 158 dele E eu tenho que mostrar Mais um caminhão Que o cara está vindo Carregar de abacaxi Para Curitiba E daí Ele quer ver um caminhão E ele quer Falar comigo Não quer falar Nem com o Céu Atinho Nem com o Miltinho Ele falou Não, eu quero falar Contigo cabelo E daí Também não podemos Perder as vendinhas Devagarzinho Grão, grão Galinha Enche o papo Vocês sabem disso Depois eu mostro Mais a bichona Com detalhe Para vocês Então vamos Vamos indo Agora Daqui a pouco Tinha prosia Mãe tubarãozada